Ó pessoal, esse vídeo aqui mostrar pra vocês, eu acabei de capturar um escorpiãozinho ali, morto já, peguei dessa forma aqui ó, tá vendo, não se mexe, praticamente tá morto o escorpião né, só que o escorpião ele tem esse método de defesa dele né, ele se finge de morto mesmo lá justamente quando ele sente que tá em perigo, aí a pessoa as vezes vê um escorpiãozinho morto assim alguma coisa, ele pega um papel higiênico ou simplesmente chuta com o pé alguma coisa achando que ele tá morto, acaba querendo pegar com a mão ou querendo pisar nele né, aí que tá o perigo ó, porque de morto ele não tem nada ó, tá vendo, simplesmente ele tá fingindo, se passando por morto aí, justamente é uma defesa dele né, mas aí que tá o perigo, as pessoas acabam confiando e acabam aí, ou pegando um papel, as vezes no chão, o escorpiãozinho tá morto, chutou ele, ele não se mexeu, pega um papelzinho ou pisa nele alguma coisa aí, é a hora que ele vai atacar, então, sirvo de alerta aí pra todo mundo aí, escorpião, você pode confiar nele mesmo de barriga pra cima viu, ficar esperto com ele aí, porque é um bicho muito traiçoeiro, e muito perigoso, o picado do escorpião aí por experiência própria, dói muito, e é muito complicado, tem que tomar soro e muita injeção pra se recuperar aí, mas fica a dica aí pra todo mundo aí, beleza pessoal, tamo junto, um abraço.